E aí galera, beleza? Fumicultores Unidos, eu sou o Neto Lacerda, que é o nosso adesivo. Quem estiver interessado, entra em contato comigo, que eu vou estar enviando a vocês, ok? Fumo super maduro, mais uma carga, estamos agora carregando, recém cheguei da lavoura. Está meio reviradinho essa esteira, pois eu me esqueci de escorar antes de sair para a lavoura. Mas beleza, aqui galera, fumo super maduro, como podem ver, a gente aperta, não cede, está muito socado, muito apertado, a gente está apertando bem, para conseguir tirar o máximo de fumo da lavoura. Aí galera, fumo pintadinho, 447, está super maduro, estamos correndo para tirar o mais ligeiro possível da lavoura. É isso aí galera, a gente aqui está correndo para tirar o fumo ligeiro da lavoura, agora começou umas polguinhas a incomodar, então a gente está tentando tirar o mais ligeiro possível deste fumo da lavoura. A gente aqui planta o 447 da Souza Cruz, como podem ver, o reboque, só fumo super maduro, carguinha de fumo top. Fazer o que? Tem que se virar o mais ligeiro possível, a gente vai tentar tirar todo o fumo da lavoura até o dia 18, 20 de fevereiro, para tentar não perder qualidade. É isso aí, fumicultores unidos. Eu aqui, esse mês que passou o janeiro, bem puxado aqui na lavoura, a gente tirou umas quantas fornadas e o fevereiro não está sendo diferente. Está sendo bem puxado, mas graças a Deus deu bastante fumo, então não temos do que se queixar, né galera? Tamo junto, forte abraço, fumicultores unidos. Eu sou o Neto Lacerda, estamos na pegada aqui na lavoura, mais uma vez. Tamo junto, valeu! Tamo junto, valeu! Tchau!